Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no Boas Novas no ar, que também está com um programa sensacional. Gente, cada programa maravilhoso que nós estamos trazendo para você, eu estou aqui com os amigos da banda Sinal de Alerta, que no ano em que eu nasci, eles iniciaram e fizeram muito sucesso e a gente conseguiu reunir eles agora aqui no estúdio para bater um pouco de papo e cantar um pouco de seus grandes sucessos. Mas antes eu quero ir na nossa central de semeadores. A gente está fazendo grandes produções, tem aumentado, estamos com um novo canal no Rio, estreando em novembro, depois São Paulo, Deus tem feito grandes coisas por nós, mas ainda precisamos de muitos semeadores. Ronaldo, está gostando dos programas do Boas Novas no ar? Cada programa que a gente está fazendo aqui, hein, amigão? Muito bom mesmo, André. E o programa de hoje eu estou sabendo que vai ser assim mais calmo, né, mais tranquilo, não é isso? O que pensa? Tem um programa bem agitado, né, e hoje a tempestade se acalmou, mas é importante lembrar que o telefone aqui, né, não pode parar na central de semeadores, o nível aqui na central de semeadores da movimentação não pode parar, tá certo? Então liga e participe, os telefones estão passando no seu vídeo, tem o nosso canal do WhatsApp, tem através de e-mail também, tá certo? Se você não quiser se identificar, entra direto no site da Boas Novas, tem ali no link do semeador, uma forma de você contribuir de forma anônima, não tem problema, é importante você participar. E eu quero agradecer a participação da irmã Neuza Cabral de Souza, ela deixou a sua mensagem no portal de voz, se tornando semeadora, tá certo? Deus abençoe a irmã Neuza, faça como o exemplo dessa querida semeadora aí, e você continua ligando com a gente 24 horas, tá certo? O programa acaba, mas os telefones continuam à sua disposição, vem semear. É isso aí, o recado foi dado, obrigado pela participação, Ronaldo. Semeie conosco durante todo o programa, vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com a Rede Boas Novas e se tornar um parceiro também. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com boa música para você. Não sai daí, a gente volta já já. O programa hoje está especial e é uma honra a gente receber no estúdio do Boas Novas no ar, a banda Sinal de Alerta, que vai tocar para a gente a música Creio, muito sucesso, com certeza você conhece. Creio num Deus que pode tudo, que dá luz a este mundo, que faz a noite tão linda ser. Creio nesta verdade santa, que está caído, se levanta pela virtude, É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, é doce como mel, nos fala lá do céu, é a palavra santa do Senhor. Creio que o mar vermelho um dia se abriu. Por onde o povo assim fugiu, mas a faraó não deixou passar. Creio em Daniel na cova dos leões. Não tinha medo nem arranhões, pois com ele estava a palavra de Deus. Que é forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, é doce como mel, nos fala lá do céu, é a palavra santa do Senhor. Creio que fogo lá do céu mesmo caiu. E o holocausto consumiu, viram que o Deus e Elias é o Deus Israel. Creio que as suas lutas, elas irão passar. Basta somente confiar nas promessas santas da palavra de Deus. Que é forte como amor, é linda como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. Que é doce como mel, é doce como mel, nos fala lá do céu, é a palavra santa do Senhor. Sinal de alerta, gente, obrigado pela presença. Deixa eu apresentar de um por um no teclado, Vinícius Narciso, na bateria, Luiz Fernando. O vocalista, o Gabriel Nascimento, também na guitarra, Milton, Jorge, violão também, enfim, nas cordas. E no baixo, Elias Ribeiro. Gente, poxa, é uma honra receber vocês aqui. Prazer a todos nós de poder estar aqui, a gente que está retornando agora. É um revival mesmo, então. Eu estou falando, novidade boa demais para um coração só. Enfim, acho que umas duas semanas atrás o Rebanhão estava aqui, eles estão voltando. Da minha época, talvez ainda da minha geração, Nazaritos, que faz um barulho totalmente diferente. E vocês, que eu também cresci, meu pai cresceu muito também ouvindo vocês. Vocês iniciaram quando, no ano que eu nasci. Vocês estão voltando mesmo o revival para fazer coisas novas e regravar as grandes sucessos? Isso, com certeza. A gente ficou parado aí durante um bom tempo. Ah, um tempo. Mas, nunca, pelo menos da minha parte, eu nunca disse que a banda Sinal de Alerta acabou. A gente deu um tempo, né? Quando eu me perguntava, eu falava, não, a gente está dando uma parada, mas daqui a pouco a gente volta, não sei o quê. Da formação original, quantos de vocês participaram e quantos não estão aqui? No caso, só tem eu e o Luiz da formação original. Original, o Samuel Ribeiro e o Joacique Knust, não estão fazendo mais parte. Mas eu e o Luizinho, nós permanecemos, né? Depois veio o Elias, depois veio o filho dele, o Vinícius, depois veio o Gabriel também cantando. E ainda tem o Chocolate também, que é outro, que a pessoa pede muito, gosta muito de ver o Chocolate cantando. E a banda está aí, tocando, saindo. Há tempos que vocês já ensaiavam reuniões, ou se reuniam para fazer som juntos. Talvez, poxa, gente, vamos voltar, vamos tentar compor alguma coisa e tal. Ou só agora mesmo, já tentaram antes e só agora deu certo. Como é que foi essa história do revival, que a gente chama, né? Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Bandas que fizeram muito sucesso, depois de muito tempo voltam. No nosso caso, eu sou pentecostal, é revival nos dois sentidos, do avivamento e de voltar de novo a banda. Já tentaram antes? Sim, tentamos assim algumas vezes, mas tentando com outro guitarrista, porque a banda Sinal de Alerta, a formação dela sempre foram duas guitarras, né? Baixo e bateria e teclado também. Mas as guitarras eram muito fortes. Eu e o Samuel, a gente tocando, era muito forte a gente tocando. Então, nós tivemos uma certa dificuldade de arrumar depois um outro guitarrista para tocar junto comigo. Arrumamos, depois que a gente estava ensaiado, já tinha tirado algumas fotos, assim, para começar a divulgar a banda, que negócio todo. O menino disse que, infelizmente, não ia poder continuar com a gente. Aí a banda vixou de novo. Aí ficamos mais um período parado. Até que decidi, falei o seguinte, acho que é melhor que eu faça as guitarras. Já tem o teclado, já tem o baixo, já tem a bateria para que um outro guitarrista ou uma outra coisa assim, né? Aí foi que a banda pegou assim um impulso e estamos aí tocando, já tocamos em alguns lugares, né? Agora estamos fazendo aqui a TV. Eu estou falando assim, o início do Sinal de Orelha foi em 84, o primeiro CD, 85, foi o primeiro CD. Num tempo, gente, onde bateria e guitarra era de Satanás, eles tinham duas guitarras em uma bateria. Eles vão falar um pouco para a gente dessa experiência de, talvez junto com o Rebanhão, os propulsores do início do que a gente chama de pop, rock, cristão. Até aquele tempo era muito música congregacional, de inários, e vocês vieram com uma pegada de música popular brasileira, de rock. E o pessoal inventava história, porque na época tinha o Chacrinha, né? E o Chacrinha tinha as chacretes. O Sinal de Alerta tinha as sinaletes. As sinaletes? Pô, o nego inventava, dizendo que tinha os meninos que dançavam e que não sei o quê. Uma vez eu fui ver um evento no Cine Show Madureira da banda Sal da Terra, uma banda que fazia também um rock também legal, assim, na praia do Sinal de Alerta. Rapaz, tinha uma turma de jovens evangélicos dando folheto, falando contra aquele evento. Olha aí. Não entra não, porque isso é de Satanás, esse negócio de rock, não é do Senhor. Mas vocês vão... Aí quando eu fui, eu falei, meu amigo, poxa, não tem nada a ver. Acho que isso é uma opinião sua, não é uma opinião de todos. Eu não vejo nada demais. Eu acho que as pessoas têm que estar abertas para aceitar aquilo que acontece. A gente não pode ficar naquela mismice, sempre eu... Não é que eu não goste, eu gosto de tudo da antiga, gosto dos vencedores, gosto de José, gosto do Álvaro Tito. Eu gosto, eu gosto. Eu chego em casa, vou no YouTube lá, eu gosto de ficar ouvindo essas músicas. Eu também, mas eles não tinham duas guitarras e uma batera patente. Não, não, não tinha, mas nem por isso, vou dizer que o que a gente fazia, era uma coisa do diabo, não tinha uma batera, era uma coisa do diabo que estava chegando. E a identidade de vocês? Eu não sei se está pronto, tem um vídeo da participação do Sinal de Alerta, no Sonoros, não é isso? Sonoros foi um programa que foi ao ar aqui conosco, há muito tempo na Rede Boas Novas, apresentado pelo Carlinhos Félix, que faz parte do Rebanhão, que, poxa, juntos eles, de fato, quebraram muitas barreiras na música cristã, no início, nessa coisa pop, que acho que não foi só questão instrumental, até de como se apresentava, até antes do Sinal de Alerta e Rebanhão, música evangélica era para dentro de igreja. Eles começavam a tocar nas grandes casas de show do Brasil. Isso, por si só, já era um grande paradigma. Vamos ver a participação deles no Sonoros, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco dessa época também de cantar nas casas de shows. Veja só. Um Deus que pode tudo E dá luz a este mundo Olha essa reunião que a gente fez aí no Reunion, nos sonoros. Dá para a gente fazer, vou tentar marcar um reunião agora, Sinal de Alerta, junto com o Rebanhão, para a gente fazer uma música legal. Eles já gravaram, inclusive, o Carlinhos já gravou essa música, não foi? Não, o Creio, o Carlinhos gravou no disco dele. Dele, pois é, solo, do Carlinhos, exato. Ele me pediu a música, ficou bacana, gostei. O Jota Neto, outros cantores também já gravaram essa música, né? É bem legal. Já ocorreu, gente, fica à vontade de falar, já ocorreu? Talvez no início, não tem, mas, né? De chegar na igreja, o pessoal vê guitarra, bateria, opa, não sei se vai... Vocês tiveram muito percebido, por causa disso, de instrumento em si ou da instrumentalidade de vocês? O que já aconteceu assim, de pastores pedirem para que os jovens não fossem assim a um evento, né? Dizendo que ia ficar 30 dias, né? Enfim. Disciplina, é, é. Ouvi, ensinou de alerta, dava disciplina, gente. Mas, poxa, eu não pude ver que o pastor lá proibiu, se alguém fosse pego aqui, ia pegar 30 dias, ou seja, o que? Mas era por causa do rock? Era por causa da... Rapaz, eu não sei. Porque tinha um mito, um boato que se falava sobre vocês. Não, não, acredito que não. A gente nunca deu motivo assim, com a nossa vida, de fazer nada de errado, a não ser com relação à música só. Era o rock and roll mesmo. É, apenas a música, não com relação a nossa vida. Era tão sério que tinha que ungir até os pedais que a gente tocava. Deixa eu pegar o microfone aqui. Isso aqui é importante. É, então, é, houve uma época que a gente pegou os pedais, pedaleiros de sinal de alerta pra tocar na igreja. Eu cheguei na minha igreja feliz da vida com os pedais pra tocar e o pastor disse, não, antes que eu ore isso aqui, unja isso aqui, vocês não podem tocar com isso aqui. Ele ungiu os pedais. Ele teve que ungir os pedais, sim. Senão não tocava. Era uma coisa louca, assim. Gente, inacreditável. Agora, mas aquilo também eu falei, vocês tocaram muito em casas de shows, né? Antes, música evangélica não entrava naquele tipo de ambiente. E vocês, o Rebanhão também teve uma participação nisso, levou a música, tirou a música da igreja, das quatro paredes da igreja, e botou nas grandes casas de show. Isso, por si só, já foi também crente indo para uma casa de show e tal. No Rio, a gente tocou no Canecão uma vez. Que, meu Deus, com crente entrar no Canecão. No Rio, por exemplo, em Minas Gerais, que a gente tocou muito ali em Minas Gerais, né? Eu tinha lá algumas casas, alguns teatros também, parecido com o Canecão aqui no Rio, que seria o Minas Centro, o Minas Show, né? Que eram eventos assim, mega, pô, muito, porque o pessoal tinha um cuidado muito grande com relação ao evento em si, né? Ao show em si, com a iluminação, com o som. A gente gostava muito de tocar ali em Minas, né? Mas já tocamos, assim, em vários lugares, assim. Eu vou perguntar para vocês quais jogaram mais maluco se vocês tocaram. Eu vou para um rápido break e daqui a pouco eu volto com mais Sinal de Alerta. Não sai daí, que o Boas Novas no A volta já já. Estamos de volta no último bloco com a banda Sinal de Alerta. A gente estava falando um pouco até da oposição inicial que vocês sofreram, talvez até por estarem à frente do tempo. Vocês tocavam em grandes casas de shows, entravam em locais onde nenhuma música de igreja entrava, principalmente televisão também, né? Vocês fizeram televisão numa época que nenhum cantor ou músico cristão era convidado. É, a gente foi convidado a fazer o programa do Alberto Brizola, que tinha uma audiência muito grande na época. É, e aí ele gostou, ele gostou, ele gostou da mensagem, da música que a gente fazia, que tinha muita venda com a época, né? E ele convidou a gente, ó, vocês não querem sair comigo, porque eu vou sair com Biquini Cavadão. A Demir, esse cara já morreu, era um cara que fazia uns discos do Le Bateau. E tinha mais lá um outro cantor que não fez tanto sucesso, né? Mas o... É, essa não fez. Mas o Biquini Cavadão tá aí até hoje, né? E foi uma experiência muito interessante da gente tocar uma música... Naquela época, então, tocar uma música evangélica, assim, pra um povo... Vamos supor, tocar hoje nem tanto, porque você tocar uma música evangélica no meio de funk... Tem funk aí que... Já tá muito disseminado, vocês iniciaram essa disseminação. Mas naquela época, não, o povo ficou assim, todo mundo assim, meio sem saber. Ué, a gente dança isso aí, não dança? O que a gente faz? Estranho. Não, e de qualidade técnica musical, de vocês violenta. Todo mundo trabalha com música, produz e tudo, né? Enfim, conheço de muito tempo também o Samuel, todo mundo entende de música. Então, era visto, música evangélica era vista muito como amadora pra igreja. E vocês vêm tocando no programa, junto com o Biquini Cavadão, na mesma altura, os caras... Opa, é porque a pedaleira era ungida, eles não sabiam disso. Vamos, garotos e garotas, vamos contar um pouquinho do garotos e garotas. Quem dera-me a tua, não soubesse que estás, vivo e que reina e virá. Tenho sede disso, e não sei porquê, minha alma ceia por você. Aves que transitam no céu e mar, que nos dêem notícias desse seu reinar. Vírios que nos campos florescerão, rios de água viva fluirão. Quem dera-me a turma, quisesse se assentar na roda daqueles e meditar. Antes ter prazer na sua lei, antes te aceitarem como eu te aceitei. Só não são assim os que não querem ser. Escondem seus rostos pra não ver e se dão motivos porque querem dar voz ao compromisso de te amar. Garotos, meninos cansados, sofridos. Garotos, meninas levadas, levadas. Garotos, garotos. Garotos, garotos. Garotos, garotos. Uau, tudo bem. Uau, gente. As letras, de fato, diferem muito do que se cantava antes dentro da igreja. Sim, com certeza. E acho que vocês vindo com essa abordagem nova de música, assustou. É aquilo que você falou. Quem estava dentro de igreja assustava e quem estava fora de igreja também assustava. Opa, crente fazendo isso? Uma vez eu encontrei com um amigo, assim, nada a ver com a denominação, mas ele é da Assembleia de Deus e daquela mais severa, né? Da reta a terra, aquela coisa mais... Aí eu encontrei com ele, a gente conversando, porque ele tocava uma banda também, né? Ele falou, Jorge, eu vi um disco de vocês, cara. Cara, eu achei o título muito estranho. Garotos e garotas, cara, que título esquisito pra um disco evangélico. Era pra ser varões e varões. Talvez. Deixa eu ungir esse CD de novo aqui. Irmãos e irmãs. Vai ter alguma coisa nova de vocês também nesse novo tempo? Juntos? Vocês já compuseram coisas novas? Estão gravando coisas novas também? Sempre tem... Porque tem alguns compositores, tem o Vinícius que compõe, tem eu, tem o pai que compõe, tem o João Marcos que não tá aqui ao chocolate, também compõe. Então, já tem alguma coisa, né? Só que, no momento, a gente tá ainda pegando... Lembrando, claro. É, porque não adianta a gente chegar num evento e cantar coisa nova. As pessoas não querem ouvir a nova. Elas querem ouvir aquilo que marcou a vida delas, né? E a gente já tá terminando, vamos com mais uma que marcou, então, esse tempo. Eu quero primeiro, gente, agradecer vocês. Deus abençoe vocês. Não precisa ungir, não. Já são ungidos, tá bom? Obrigado pela presença. Uma honra receber vocês aqui. Foi um prazer a gente estar aqui, de ter recebido aí o convite também da Letícia, que fez o contato. Uma produção show de bola. Um beijo pra você, muito legal, foi muito bom. E estar com você também aqui foi show de bola. Obrigado pelo programa, vocês. Só agradecer também a sua companhia, a sua audiência, e a gente termina com mais Sinal de Alerta. Vamos lá? Música Música No meu silêncio, estrela o sofrimento, no meu chorar, todo momento, em cada minuto, sinto pro céu. Tuas palavras, teus preceitos, teu alento cintilar, uma nuance, uma performance, é assim que eu posso olhar. Teu amor dentro em mim, descobrindo cores, é o sol da manhã, dando fim a dor.